Ora, toda a terra tinha uma só linguagem e um só modo de falar. Viajando os homens para o Oriente, acharam uma planície na terra de Sienar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de cal. E disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até os céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Porém, Jeová desceu para ver a cidade e a torre, e o que os filhos dos homens edificavam. Disse Jeová, Eis que o povo é um só, e todos eles têm uma só linguagem. Isto é o que começam a fazer. Agora nada lhes será vedado de quanto intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Assim, Jeová os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu Jeová a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sob a face de toda a terra. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Quiral, e a primeira pergunta que eu te faço hoje é É possível estruturar nosso RPG sob uma língua franca? Ou seja, a gente pode evitar o efeito da Torre de Babel? E se a gente fizer essa reflexão, o nosso hobby, ele começa como o primeiro produto comercial com essa caixinha marrom, uma caixinha de sapato super charmosa, que é a caixinha do Dungeons & Dragons original, com toda essa textura artesanal, com os livretos ali dentro. E essa caixinha tinha uma estrutura, um pacotinho de regras, todo feito de maneira caseira, todo desorganizado, com a sua beleza desorganizada, e que foi sendo revisado e amadurecido para se transformar cada vez mais em produto, com a série do Advanced Dungeons & Dragons do Gagas, que expandiu em níveis, trouxe toda uma estrutura mais organizada, com cara de produto, com as capas coloridas, diagramação, e também a caixa do Holmes, que é a primeira caixa básica do Dungeons & Dragons, com o intuito de ser mais apresentativo, mais amigável para quem está chegando ao hobby e não pertencia àquele nicho. E todos esses três materiais, eles têm suas dissonâncias, né? Se a gente começar, eu faço aqui várias resenhas sobre eles, vocês podem ver aí os vídeos. A gente tem ali na série D&D Clássico, tem todas essas resenhas, a gente pode ver que há umas pequenas diferenças de um para o outro, muda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas eles ainda conversam numa língua, um diálogo inteligível, né? Beleza! E aí a gente tem depois, em 1981, o lançamento desses dois livretos, que vem dentro de umas caixas, já fiz resenha dos dois, né? Que é um ponto de equilíbrio muito legal de um amadurecimento do D&D original, mas que não expande de forma suficiente como as caixas Beckman e a própria Rule Ecyclopedia, que é uma revisão dessas caixas Beckman, em que já tem uma inflação de informação, 36 níveis, esferas do poder, amarrado a um cenário, quase que necessário ter um cenário para ter essa curva de poder, em que você fica menos amigável para quem está chegando e quem quer criar de forma emergente o seu próprio jeito de jogar, né? Você fica mais amarrado. Então, tem mais tudo isso, toda essa era do D&D clássico, que eu incluí aqui o AD&D e o AD&D 2 também pode estar nesse pacote, eles ainda conversam com um certo idioma. Você tem uma estrutura de regras, alguns diálogos consonam, ressonam no mesmo ponto, embora a gente tenha dissonâncias, pontos de ruído, mas eles ainda conversam, né? Como exemplo para estruturar, eu vou trazer aqui um texto que está dentro do livro de 1978 do AD&D, né? O Player's Handbook. E olha só, quando a gente olha, ele traz aqui, por exemplo, a passagem de tempo. E reparem que na passagem de tempo, ele separa um momento de aventura below ground, né? Que seria tipo nas dungeons, em áreas internas, abaixo da terra. Ou seja, na verdade, a gente pode tirar isso aí, seria momento de aventura diário, de um dia, de um momento ali, de aventurar-se. Você tem o turno, você tem a rodada, você organiza o jogo em segmentos para você ter uma gestão. Depois ele passa para os dias que a gente vai, que seria abordado a proposta de REC Scrolling, que eu não vou entrar muito aqui, porque não é muito objetivo. A gente tem uma playlist, né? Toda sobre a oficina do RECs. Mas qual que é a ideia aqui, ó? Que a gente tem no AD&D uma organização em tempo para aventuras de turno, em que você vai usar em momentos de exploração, de investigação, de negociação, né? Você pode empacotar os minutos em escala de 10. E eu já falei, isso aqui não é 10 exato, mas são algo em torno de 10 para você organizar o jogo. Ah, eu estou investigando, procurando um livro em uma escrivaninha. Ah, eu vou procurar alguma coisa embaixo do tapete, vou investigar essa sala. E você vai analisando ali no tempo e avalia se passa ou não o turno para você ter essa gestão. Mas ele tem uma rodada que no AD&D ele assume como um minuto e um segmento que ele assume que são 6 segundos. Aí, quando você pega o D&D básico e o Xperne, o BX81, ele já tira essa fragmentação entre rodada e segmento e coloca aqui toda rodada, são 10 segundos. E aí, mais uma vez, não precisa ser rígido em cima de 10 em 10 segundos, não é a ideia. A ideia é deixar fluido para você empacotar ali momentos de ação, um combate, uma fuga, uma situação em que você organiza o jogo em fragmentos, em sessões de 10 segundos, para exatamente organizar ali mais ou menos o tempo de combate, alguma coisa desse tipo. Então, em cima disso, há ali um ruído. A gente tem um pequeno ruído, você não fragmenta rodada e segmento, você tem turno igual, mas há um pequeno ruído, embora a conversa ainda funcione. Então, a gente tem esses momentos de dissonância, esses momentos de ruído. Um outro exemplo, eu já mostrei aqui, se você pegar as caixas Beckme, que eu estou ilustrando aqui como a primeira delas, que é a caixa vermelha do Frank Mendes, que saiu a partir de 83, olha o primeiro ponto. Todo o D&D clássico e o AD&D, que acompanha, tem uma estrutura de sobrecarga. Você tem uma tabelinha para organizar carga sobre carga, para fazer essa gestão de carga. Isso vem do D&D original. Só que quando você pega a tabela do D&D caixa vermelha do Beckme, ele fragmenta isso, olha lá, em 400 CN, de 400 a 800 CN, de 801 a 1.200, está vendo ali? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Você começa movimentando 120 pés em um turno na exploração, ou 40 na rodada. E você fragmenta isso 5 vezes. Esse fragmento, o TIS, se você olhar, não é tão fácil, não é tão intuitivo você decorar tudo, que 400 é o dobro, mas aí é mais 400 para 1.200, mais 400 para 1.600. E depois vai para 2.400, então ele aumenta de mais 800, está vendo? Então não é tão intuitivo. Às vezes você vai ter que consultar, põe uma tabelinha atrás de escudo, e você inclusive vai ter 15 ali, que não está bem alinhado com as tabelas. Eu vou mostrar aqui do Gagax, uma indução de levar mapa, mas tem 5. Quando você pega o D&D básico, do Tom Moldo, o básico e o Expert, mas a estrutura do D&D de 81, que é o BX, há uma dissonância em relação a isso. Olha lá, ele organiza em 400, 600, 800 e 1.600. Então repara, que ele já fragmenta de uma maneira menor, para ficar com menos, para você decorar menos, memorizar menos, e ainda mais dinâmico, porque você vai de 40, 30, 20, 10 pés na rodada. E aí 3 vezes isso, você estiver correndo, ou correndo na rodada, ou explorando em turnos, investigando coisas. Então isso está na página B20, do livro original, lá de 81, do Tom Moldo. Isso está um pouco mais alinhado, com o próprio ADID do Gygax. Se você pegar o ADID do Gygax, olha o que ele coloca lá. Lá na tabelinha de Encumbrance, o Gygax coloca ali, opa, se você colocar ali, ele coloca 12, 6, 3. Está vendo? O que é isso? O que é esse 12 polegadas? Então eu já adiantei aqui, é porque o Gygax tinha uma orientação de um mapa, e olha ali, a escala do mapa, ela era uma escala de cada quadradinho, são 10 pés. Mas dentro desse modelo, o que o Gygax orientava? Que um mapa, você usasse a sua polegada, o seu dedo, real, ele significava 10 pés na fantasia. Então você não precisava nem ter um mapa quadriculado, era você poder medir assim. E dentro dessa facilidade, o que está ali de 12 polegadas, são 120 pés. Então é 120. Olha como é que é igual do clássico, do básico, do molde. É 120, 90, 60 e 30. E isso fica muito legal, não vou fazer um vídeo sobre esse mapa, usando 10 pés escala hoje, não vou entrar nessa. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre isso, mas eu estou só mostrando um pouquinho dessa pegada, mas isso vale um episódio todo, sobre os mapas Gygaxianos, talvez. Que é essa ideia de você ter um mapa, talvez até sem escala, para te ajudar a mestrar e desafiar a galera também, aprender a navegar com esses mapas, para você usar isso para mestragem, não para ter um grid, para gerar ali um aprisionamento dos personagens dentro do grid. Mas não, é para você, na mestragem, organizar o seu jogo no teatro da mente. Não vou falar disso muito agora, eu vou guardar para o momento oportuno, para a gente fazer um vídeo disso. Beleza. Isto dito, a gente tem então a organização em massa, que é um pouco diferente, olha lá, esse símbolo, o hashtag, o jogo da velha, ele é uma unidade que o Gaggs orienta ali, que seria como se fossem 350 moedas, ele é só para poder organizar melhor, mas 350 moedas, 700, 1050, e maior que 1050. O que é isso? Por que ele não usa 400, 600, 800, e 1600 como clássico? Porque no ADD, o Gaggs correlaciona isso com a força. Então, se você pegar na tabelinha dos atributos, olha lá, na tabela de força, você coloca menos 350 cn, se você tiver força 3. Mas se você tiver força 18, mais 750 que você carrega, e ainda tem aquela porcentagem da super força, mas isso te dá ali parâmetros para flutuar a capacidade de carga a força. O Gaggs trabalha com isso no ADD original dele, né? Só que isso traz problemas, olha só, eu já usei o ADD original para experimentar em mesa, e me deparei com alguns problemas, como por exemplo, eu acabei de subir aqui uma sombra, um espectro, por exemplo. Imagina que você tem uma criatura que drena a sua força. E aí, nesse caso, imagina que você tem um personagem, vou fazer uma linha aqui de amarelo para não embolar, que tem força 14. Então, ele carrega lá a base mais 200. Aí, ele toma um golpe dessa sombra, a força, ele cai para 13. Isso vai exigir na hora que você diminua 100. E, às vezes, a sua carga, que está leve, né? Caiu 100, ela já ficou média. Isso vai mudar o seu movimento. Isso vai te exigir interagir mais com a regra. Vai exigir consultar o livro para avaliar. Ah, peraí, mudou a minha carga. E essa consulta, às vezes, quebra a fluidez do jogo. Então, embora a gente tenha, em alguns casos, verossimilhança para você tentar colocar constituição no quanto você resiste por dia, quanto você precisa de alimentar. Às vezes, uma pessoa maior, né? Que tem maior força, maior constituição, teria que se alimentar mais, né? Do que uma pessoa que for menor. Mas, em comparação, essa pessoa suporta melhor as variações de temperatura, ou, às vezes, suporta mais carga. Olha, tudo bem, você vai abordar a verossimilhança no D&D clássico, na proposta do BX, isso não está ali. E eu não uso exatamente igual, mas eu uso essa base e eu ainda dei uma simplificada maior para ficar ainda mais fluido. Vou apresentar isso ainda um dia. Mas, a ideia é ficar rápido na mesa para você ficar evitando e ficar consultando, né? E isso tem muito a ver com essa proposta de regras leves, né? Então, olha lá, quando você pega o D&D clássico, ele ignora essas variações de força, coloca ali uma estrutura que é muito parecida com a que eu uso no D20, de embora eu ainda use uma que, na minha visão, na mesa, fica ainda mais fluido do que essa do BX. Mas essa já é uma estrutura mais rápida, mais simples, em que você pensa rápido, 10, 20, 30, 40 por rodada, 3 vezes isso correndo na rodada, 3 vezes isso explorando, investigando, durante turnos de exploração, né? Por 10 minutos. E fica rápido, você não precisa ficar com essa necessidade de registro e consulta, né? Ah, minha força está 10, né? Você pode usar, de repente, dano em atributo como exaustão, como uma doença, uma criatura, e aí isso vai te gerar essa dinâmica. Eu não gostei dessa exploração quando eu estruturei o ADD1 para experimentar e eu já, no D20, já está fora essa ideia. Beleza. Mas a gente tem pontos em consenso, né? Que eu já falei, inclusive, no outro vídeo. Por que a gente busca essa jogabilidade? E a gente tem um monte de pontos em consenso, né? A carga é relevante. Por quê? Porque dentro dessa proposta, dentro dessa torre de Babel, que ainda não é uma torre de Babel, né? Dentro dessa estrutura ali, setentista, oitentista, é uma proposta em que a sua experiência pode ser por ouro, né? Você pode fazer um XP por ouro, mas muito mais do que por ouro, ele tem a ver com a carga, né? Tudo que você vai fazer no jogo, a sua carga impacta. Isso te ajuda a pensar na tal escada em corda, que eu adoro, né? Mas isso te ajuda a pensar, por exemplo, no uso de auxiliares, né? No uso de carregar uma mula, um cavalo, eu vou ter uma carroça. Por quê? Porque coisas que você carrega são relevantes. Gestão de recursos, ração, água. Vou fazer uma jornada longa na proposta de viagens, de hackscrawling, ou num dungeon crawl vou mergulhar em dungeons escuras, sombrias, místicas. Você vai levar, vai levar tocha, vai levar, vai mapear as coisas. Você vai carregar o quê lá? Você tá indo nessas dungeons buscar o quê? Coisas místicas, tomos, grimórios antigos, tesouros. E isso tá correlacionado. Então a regra de carga tem em todos eles, embora tenha algumas diferenças, né? E aí isso tá relacionado à ideia de moral e reação. Como não é um jogo de combate, é um jogo de aventura, você pensar que ninguém vai lutar até a morte normalmente, a não ser que seja um zumbi, né? Mas então olhar a moral, olhar a reação pra abordar essas interações sociais, né? Abordar a coragem, a bravura de quem tá te acompanhando como NPC, né? Como auxiliar. Então lembrar que PV e dado de vida são ferramentas, não precisa de tudo passar pela camada do ponto de vida. Isso é muito comum nessa estrutura de sistema. Então eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, não vou me repetir, vou deixar na descrição do vídeo aqui, não sei se eu vou conseguir fazer card, se eu conseguir eu ponho um card aqui também, sobre ponto de vida como ferramenta, né? Que você pode ter outras ferramentas pra arbitrar ferimentos, arbitrar esses momentos de tensão, de repente você bebeu um veneno, foi alvo de uma flecha envenenada, que não precisa passar pelo ponto de vida. Vou mostrar, vou deixar aqui um vídeo que eu já falei disso. E de uma forma geral, todos eles estão estruturados num conceito de fantasia clássica que é esse amálgama, essa mistura da espada e feitiçaria e derivados que estão registrados no apêndice N, bebendo mais ou menos de uma fonte, mas tem esse alicerce em comum. Então são pontos de consenso que a gente tem ali que permite esse intercâmbio. E qual que é a vantagem de eu ter isso, de eu evitar que a torre de Babel fique grande demais e fique incomunicável? Qual que é o lado legal disso? Qual que é o legal dessa linguagem franca? Por exemplo, eu comecei a mestrar na mesa do nosso grupo a Barrel Maze, a clássica Mega Dungeon do Greg Gillespie. E se você olhar ali, olha ali embaixo, a Barrel Maze, quando ela foi publicada, lá em 2012, ela foi publicada sobre o chassi de compatibilidade de um sistema que chama Labirint Lord. E eu estou até devendo uma resenha do Labirint Lord clássico, que é um produto da OSR, que foi publicado lá em 2007, foi o primeiro trabalho do Daniel Proctor, autor Daniel Proctor, que compila as caixas básicas e XPR. Eu já fiz uma resenha aqui da sua versão avançada, vou deixar na descrição do vídeo, mas a sua versão clássica, a original, que eu tenho. Eu tenho o PDF original dela e já mandei fazer a versão física, estou dando um spoiler aqui, vou fazer uma resenha em breve da versão clássica, que é mais simples do que a original, que eu até gosto, que é mais simples do que a avançada. Estou devendo uma resenha dela, vou fazer assim que chegar a versão física, vai ter unboxing, vai ter tudo, para mostrar esse material que é sensacional, é um material precursor ali, de todo esse olhar sobre o básico e o XPR, começa com esse resgate histórico, na minha visão, com o trabalho do Daniel Proctor lá em 2007, fazendo o Labirint Lord 2008, por aí. E a gente tem o Old School Essentials, que é uma visão produto de 2019, que inclusive a gente tem agora em português, já financiado, financiamento coletivo, já aprovado, que é um outro sistema, de um outro autor, do Gavin Norman, mas que bebe da mesma fonte da ideia do Labirint Lord. Eles têm diferenças, porque, apesar de ser um retroclone, o Old School Essentials buscou ser muito mais fiel, praticamente, é uma reorganização, re-diagramação do material lá, enquanto o Labirint Lord tem muita inserção de regra da casa. Mas são materiais que bebem da mesma fonte, que falam a mesma língua, de certa forma. Você consegue, apesar de regiões diferentes, você consegue conversar. A gente tem o Caves and Hexes da galera lá do podcast do Regra da Casa e aliados, porque não é todo mundo do podcast, o João, o Carlinhos, o Balbi, quem mais tem? Ih, eu não sei se eu falei todo mundo, são cinco, o Rafa, a Massuia, está faltando alguém, o Balbi, o Carlinhos, o João, Balbi, o Carlinhos, o João, o Rafa, a Massuia, esqueci, me lembra aí na descrição do vídeo, memória do tiozão aqui. Faltou alguém, são cinco, eu acho, que eles estão desenvolvendo, a gente tem a SRD gratuita, já fiz resenha, que tem diferenças também, mas conversa nessa mesma língua. E aí, qual que é a vantagem disso? Eu comecei a mestrar Baromaze com o The Vintage, o sistema nosso, da mesa, que um dia vai sair publicado, o The Vintage RPG, que a gente amadureceu ao longo da pandemia, mestrei a Ilha do Pavor, para ajudar a amadurecer Hackscrawling, e ele, junto com outras campanhas, no The Forbidden Carvings of Arkea, que eu mestrei em 2020, eu acho, um pouquinho, também ajudou a amadurecer, e esse material já está bem redondo, um dia vai sair, e é a minha visão, que é estruturada em cima do D&D 0E, mas que bebe muito do BX, o D&D clássico, mas é a minha visão sobre o D&D clássico, o jeito que eu uso na mesa, as ferramentas que eu uso na mesa, a ficha hoje é essa aí, e eu uso o Barrel Maze sem mexer em nada, sem mexer em nada, então olha como exemplo, esse mapa, eu tirei lá de dentro da Barrel Maze, olha só, se você acompanha a nossa oficina do Rex, você vai ver que ele está todo dentro, olha que legal, o Greg Gillespie, que é o autor desse material, ele usa a escala de 5 milhas, que é a mesma que eu uso no The Vintage, que é a mesma que a gente explora na oficina do Rex, e por quê? Porque a gente bebe da mesma fonte, que é o material do Outdoor Survival, que é uma referência super legal do D&D original, o Greg Gillespie bebe da mesma fonte, eu também, e isso interage, mas se você usa 6 milhas, não muda muito, fala que 6 é 5, fala que 5 é 6, que nesse caso não muda muito para esse Rex Crawling, porque o Rex é uma abstração de uma área bem extensa, é só para você fazer navegações em áreas maiores, os ícones são todos parecidos, a forma de olhar para esse mapa é muito parecida, então, olha lá, está vendo o mapa legendado, ele tem o norte, está com a escala, tudo bem estruturado, o que é o que? Isso já ajuda para você a jogar o jogo, então, olha como exemplo, eu peguei aleatoriamente, eu abri o livro aleatoriamente, e achei lá, numa cripta, não é muito spoiler, eu só vou mostrar isso, olha só, dentro dessa cripta, você tem uma múmia, olha a lista, a tabelinha de atributos da múmia, ela tem alinhamento, ela é o que? caótica, a classe de armadura dela é 3, ela tem 5 dados de vida mais 1, são duas múmias, uma tem 28 pontos de vida, a outra tem 25, está vendo ali? Ela dá o dano de um D12, então, essa estrutura que está ali dessa múmia, você consegue, se você usou a classe de armadura atual, que foi organizada dentro da terceira edição para frente, que é chamada de ascendente, olha a tabelinha de conversão que inclusive eu apresento no material, então, se a múmia tem CA3, ela seria igual a 16, se for D&D clássico, se você estiver usando o AD&D, lembrar que o AD&D, o CA9, o AD&D tem o CA10 mesmo no clássico, então, o 10 é igual ao 10, então, ele seria 17 ao invés de 16, é uma diferença pontual, mas você consegue ter ali toda essa estrutura de dano, ponto de vida, salvaguardas, tem toda essa base, como ela é a salvaguarda, você pega estruturado ali em cima do ataque 1, aliás, em cima dos dados de vida, a belinha do dar de vida, você pega a salvaguarda dela, e esse 3 aqui, se você estiver trabalhando com a D&D, você muda, mas olha lá, 3, está vendo aqui, 3, CA é 16, se você usa o ascendente, se usa o clássico é 3, funciona igual, e olha o que ela tem mais, ambas as múmias, elas usam uma máscara dourada, essa máscara dá mais 2 de ataque para ela, para acerto e dano, e vale 600 peças de ouro, isso é tesouro, isso é XP, e uma dessas múmias, inclusive, tem um medalhão verde, que é o que funciona como uma gema de brightness, o que é isso? você fala, o que é isso? olha que legal, esse material, está lá no Labyrinth Lord, tem a Gem of Brightness, e quando você vai procurar esse tesouro, você tem, no material do Labyrinth Lord, tem o que é uma Gem of Brightness como tesouro, e que você não precisa mudar em nada, se você está jogando aí, usando outro sistema, como eu, eu não mexo em nada, eu uso exatamente, ainda não chegamos lá, porque a gente começou a Beryl Maze agora, mas assim, eu uso o material exatamente, sem mexer em nada, mesmo ele sendo desenhado, planejado para um outro sistema, mas está dentro dessa língua da Torre de Babel, que ainda está nos andares muito próximos, então ainda há diálogo, então vou traduzir aqui, você não é obrigado a saber inglês, eu fiz uma tradução livre, só para a gente se comunicar melhor, eu acho que vai ser o suficiente, para apresentar a Gema Brilhante, que seria o que? Este cristal parece ser um longo e áspero prisma, ao proferir a palavra de comando, o cristal emite uma luz brilhante, de um dos três tipos, então ele tem três palavras de comando, uma delas, ilumina com uma lanterna, e não tem custo, a outra, envia um raio brilhante, de um pé de diâmetro, entre cinquenta pés de comprimento, qualquer criatura atingida, fica cega por um de quatro rodadas, caso fale na salvaguarda contra magia, isso custa uma carga, emite um flash ofuscante de cone, outra palavra do poder, são três, a outra, emite um flash ofuscante de cone, de trinta pés e comprimento de cinco de largura, que em sua extremidade terminal, qualquer criatura dentro do cone, faz uma salvaguarda contra magia, ou ficará cega permanentemente, a menos que cure cegueira, ou cura similar, e custa cinco cargas, magia e escuridão, anula os efeitos da gema, e uma gema brilhante, tem cinquenta cargas, quando todas elas forem gastas, a gema se desfaz, em pó, e aí cara, o que eu estou falando disso, porque quando você pega a ficha do D&D, BX, que eu mostrei aqui, o Tom Mould, ele mostra que você pode fazer ela à mão, e a estrutura dela, me inspirou a fazer, por exemplo, a ficha do D20, e essas ferramentas, elas estão em todos esses sistemas, se você vai no AD&D, por exemplo, você tem salvaguarda contra veneno, contra varinha, que eu só reinterpretei para mostrar, quando você vai fazer uma salvaguarda contra morte, ou contra veneno, é qualquer coisa que faça mal ao seu organismo, eu estou até querendo mudar esse nome, são malícias, são coisas que fazem mal ao seu organismo, a varinha mágica, ela é um toque, ela é um, ela tenta, você usa a varinha para tentar acertar a pessoa, tipo as magias do Harry Potter, então, contatos em geral, você pode usar essa salvaguarda, a paralisia é qualquer coisa que te impede de fazer movimento, serve para petrificação, para paralisia, ou para magias, que, emaranham o personagem, o Dragon Breath é uma irrupção, alguma coisa que, irrompe ali, de repente, pode ser uma armadilha, um desmoronamento, uma baforada, qualquer coisa desse tipo, e feitiços, que são spells, não é magic, é spells, então, depois eu vou fazer um vídeo sobre a diferença de magia para feitiço, ainda quero fazer esse vídeo, mas isso significa que, dentro desse universo, desse grande intercâmbio, que permite, nessa linguagem franca, você entender as salvaguardas, entender os atributos, entender a classe de armaduras, seja ascendente, seja clássica, porque não faz diferença, você usa base attack, a conversão é direta, a ideia do ponto de vida como ferramenta, a importância da carga, do tesouro, essa estrutura, como há essa conversa, isso me interessa muito, porque eu quero esse diálogo, eu quero, essa facilidade, de eu poder pegar uma aventura clássica, por exemplo, tempo, elemental evil do Gygax, e jogar ela, mas eu quero jogar ela, com o sistema que eu amadureci na mesa, que é melhor, para o meu jeito de olhar o hobby, é melhor do que pegar, o ADD, para mim é melhor, eu entendo que o sistema é melhor, mas ele é melhor, por quê? Porque eu amadureci ele, é o meu jeito, ele é melhor para mim, mas eu quero conversar nessa língua, eu quero usar esse diálogo, porque eu quero, de repente, pegar uma mega dungeon, pegar um material desses, e de todos esses temas, que conversam, interagem, como essa arte, que está todo mundo ali, um místico, olha lá, esse místico, essa pessoa, que está à esquerda, mais à esquerda, mais à direita, aliás, mas à direita e à esquerda, tem um nó, mais à direita, aqui do seu vídeo, ele parece um faraó, esse cara é lá de Zahara, olha lá, é um cara lá de Zahara, mas ele está conversando, com aquele, aquele Buda ali, no fundo, conversando com o Mago, está todo mundo dialogando, e esse diálogo, ele permite que, se você gosta do ADD, se você gosta do BX, se você gosta da Cyclopedia, do Beckman, se você gosta do Retroclone A, B, C, se você gosta do The Vintage, que ainda vai sair, a gente conversa no mesmo idioma, produção de conteúdo, é compatível, isso é sensacional, isso é magia, né, e é isso, se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo, e acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo, é trocar XP, um abraço, e até o próximo vídeo, Ah, eu voltei para te falar mais uma coisa, lembre-se que, antes do Dungeons & Dragons, todo mundo era nível 1, eu voltei para você, depois do último vídeo,